Grupo Estúdio na cobertura da décima edição da FENALÓ. Estou aqui agora com a doutora Ana Carolina Medina, que é gerente jurídica de contencioso e contratos da Gafisa e Tenda, e que vai palestrar sobre jurídico e o CSC, Serviço de Serviços Compartilhados. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Você poderia comentar pra nós um pouco sobre o tema da sua palestra? Claro. Bom, pra mim é um prazer participar da FENALÓ, um evento tão importante pro mundo jurídico, e aceitei com muita satisfação o convite pra falar sobre jurídico e o CSC. O que é, na verdade, um CSC? É um centro de serviço compartilhado, onde várias áreas que desempenham atividade de natureza diversificada numa companhia executam os trabalhos de maneira conjunta, dando suporte em relação às atividades transacionais da companhia para todas as empresas integrantes de um grupo econômico. Então a gente vai falar um pouco do jurídico dentro de um CSC, o jurídico dentro de uma área de back-office, vamos dizer assim, onde as atividades são parametrizadas, você tem indicadores de performance, você foca no custo e na linha de produção. E, doutora, você vê o CSC como uma tendência de mercado, ou hoje isso é uma realidade para grandes empresas? Eu vejo o CSC como uma tendência de mercado, sim. Aliás, numa pesquisa feita pela própria Deloitte, Ernest Yang, as grandes empresas, 90% das grandes empresas dos Estados Unidos e da Europa, empresas de grande e médio porte, digamos assim, elas já possuem dentro da sua estrutura um centro de serviço compartilhado. É considerada uma área também de estratégia de negócio. No Brasil, esse movimento, digamos assim, de criação de um CSC dentro das empresas é recente. Então a gente tem alguns estudos feitos que informam que o primeiro CSC no Brasil surgiu no início do ano 2000. Então quando a gente fala de países desenvolvidos e uma cultura mais avançada, a gente percebe que eles estão mais preparados, digamos assim, numa formatação de negócio que para nós ainda é excipiente. Então eu vejo, sim, o Centro de Serviço Compartilhado como uma área estratégica onde existe oportunidade para o jurídico tombar, vamos dizer assim, fazer a migração de atividades transacionais, operacionais do jurídico, simplificando o jurídico corporativo, digamos assim, mais focado nas atividades estratégicas da companhia. E a constituição de um CSC, ela envolve somente profissionais da área jurídica? Não, não. Geralmente os CSCs são formados por áreas, por exemplo, como de controladoria, de pagadoria, contas a pagar, contas a receber, área de departamento pessoal, área de folha, suprimentos. Então tem muitas oportunidades dentro do CSC que na verdade ele não surgiu para atender uma necessidade do jurídico, só para deixar isso claro. Na verdade é uma necessidade que os grupos econômicos sentiram de poder focar. Quais são os requisitos da constituição de um CSC, né? Onde um CSC envolve redução de custo, qualidade de serviço, ganho de escala, plataforma de crescimento, por exemplo, e constante processo de melhoria de fluxos em termos da companhia. Isso envolve várias áreas de suporte, áreas que viabilizam o trabalho da área de negócios em termos. E em relação a FENALÓ, você vê ele como um importante encontro do meio jurídico? Eu vejo a FENALÓ sim como um importante evento do meio jurídico e para todos aqueles operadores do direito, digamos assim. Pois, por exemplo, esse assunto jurídico no CSC é algo novo. 100 empresas no Brasil hoje possuem um CSC. Então a ideia aqui é fazer desse evento uma oportunidade de compartilhar a experiência, de dividir aprendizados já adquiridos com aqueles que ainda vão passar por isso, e fazer disso uma grande troca de formações e network, vivenciando e experimentando trabalhos desenvolvidos por outras pessoas. Doutora Ana Carolina Medina, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada.